Fala aí galera! Beleza? Aqui fala o Jogo Abelha Matos e eu estou vendo mais um vídeo para vocês! Mais um vídeo do Ureko Setaiko, passando pelo modo carreira do jogo! Antes de começar o vídeo, se você é novo, cai paraquedas ou já acompanha o canal do Tenshi, o que você está fazendo aí? Aperta para se inscrever no canal, e assim se inscrever no canal, não esqueça de ativar o sininho, e deixa para a canção todos, que assim que sair vídeo novo, tu me vai notificar, beleza? E lembra, são vídeos todas as terças-feiras, e sextas-feiras, às 7h30, às 18h30, tá ok? Essa semana vai ter 4 vídeos, tá? Caso, hoje no Rodeo Kosta Tycoon, tá ok? A minha One Boss, que é do Stream Deck, tá? É um produto que eu vou mostrar para vocês, tá ok? E, quinta-feira, o vídeo tão esperado de 300 inscritos, tá ok? O especial de 200 inscritos, que eu vou soltar quinta-feira, beleza? E sexta-feira, claro, o vídeo do Planet Ghost, tá ok? Da nossa série lá, tá ok? E, por favor, Token, se você já chegou, deixa o like, curtir, gostei, e se possível, compartilhe o vídeo para mais pessoas possíveis, tá? Tanto o vídeo quanto o canal. Token, você vai estar me ajudando muito, beleza? Bom, para quem viu no episódio anterior, já está mencionado, Pacific Pyramid está nesse episódio e vai continuar, beleza? Então vamos lá! Arregar, Pacific Pyramid. Bom, quem viu no episódio anterior, a gente construiu essa montança dupla aqui, né? Fizemos uma montança dupla aqui, ficou bem interessante o projeto, bem legal inclusive, ficou bem sincronizado, né? Foi o que deu para fazer. Por sinal, a gente liberou o Katz agora também, tá? Eu devo botar talvez, não sei, a gente está com muita pouca grana ainda, Token. A gente gastou uma grana federal para fazer essas duas montanhas russas, tá? Então é isso, Token. Lembrando a todos, o Instagram vai estar na descrição do vídeo, Token, que é o Twitter, Instagram, a parte do Facebook, Token. Me sigam por lá. Uma tinta que for prosseguindo no Twitter, Token. Tweetfix, Facebook, Instagram, meu perfil. É o último vídeo que sai aqui no canal, Token. Então, sem que for sair vídeo novo, vou estar avisando para vocês, tá? E fica essa tinta que você me seguir para as redes sociais, porque tem que começar uma live lá na Twitch, tá? É... arroba... João Gabriel Matos 1995, tá? Ok? É... O link vai estar para vocês aí, tá? É... Assim que você começar uma live, eu vou estar avisando por lá, tá? Ok? E vale a pena, tá? Vocês vão curtir bastante, também. Vocês podem estranhar esse negócio de live, mas depois vocês pegam gente que vão curtir bastante, tá? Então fica essa tinta que você me seguir por lá. Se você não tem conta, é muito simples. Criamos uma conta rapidinha, tá? Com o nome do usuário, senha e e-mail, beleza? Criou? Pronto, só me seguir lá, dá o follow lá, beleza? Então é isso aí, tá? É... Deixa eu ver se tem alguma culpa pra gente botar. Eu acho que não, né gente? Vamos esperar aí. Depois a gente botar. Até essa monta esse vídeo, acho que a gente não botou ainda, tá? O ponto. Então como eu falei pra vocês, tá? É... Hoje, né? Terça-feira que tá saindo esse vídeo, tá saindo mais um vídeo da série do Rônei Conceitaico, então ok? Do Pacífico Pais Remedis. E a meia vai sair o unboxing do Stream Deck, então que que é um produto que eu adquiri, que pra vocês já vai ter passado, tá? Pra mim também, mas né? Que eu vou ter gravado o vídeo na segunda-feira, então ok? Já vai ter passado, né? Ontem pra vocês, né? Onde que tá saindo esse vídeo. Eu vou gravar e vou soltar a meia pra vocês, tá? Onde que tá saindo esse vídeo. E quinta-feira vai tá saindo também o especial de ter inscritos. Ok? O tão esperado que eu prometi pra vocês que ia soltar, ok? Teve uns previstos aí no meio, então... Por conta disso, eu deixei pra gravar, é... Deixei pra gravar, é... Depois que chegasse esse negócio, vou deixar uma coisa mais legal aqui, ok? Mas... Simbora, tá gente? Deixa que a gente vai liberar aqui o próximo. É Monelso, mas não devo botar mesmo, então... Então vou fazer o seguinte. Vou botar um kart aqui. Deixa eu ver se tem terreno ainda. Tá, te comprou aqui. Tem terreno aqui, né? Porque não tem muito dinheiro, então tem que esperar mesmo, tá? Nós vamos pra aquele terreno pra lá mesmo. E aí... Aliás, gente, que notícia boa, hein? Chegou essa vacina aí. É... Tá vindo aos poucos, vai demorar pra desvacinar, mas... Já vamos comer esse maluco no fim do túnel, né? É como se vai sair do túnel já, né? Porque... Porque a gente passou em um ano... Se Deus quiser, quando toma vacina... E vai acabar sendo um vídeo diferente aqui no canal, ok? Quando... Quando tomar vacina, tá? Eu espero que vocês me entendam, mas é um momento especial. Acho que pra todas nós, né? Mas... Vocês vão saber com calma ainda, com detalhes. Eu vou avisar vocês, tá? É... Ainda tá longe da minha fase, né? A vez de eu tomar vacina, né? Fazer o quê? Enfim, né? Ah, eu tô com uma ideia, gente. Que tal de botar, tipo... Uma azul e outra vermelha? Não sei, tá? Vou botar essa aqui vermelha mesmo. Deixa eu botar pé branco aqui. Vamos deixar tudo vermelha mesmo. E a outra eu vou deixar... Deixar azul, tá? Qualquer coisa vocês deixem no comentário, que couve que vocês querem, tá? Eu vou ler um no comentário aí. Então, vou deixar essas coisas. Mas se vocês quiserem, vocês vão deixar de coisa diferente. Só deixar nos comentários, beleza? Tem que aumentar o preço do parque, né? Que a galera tá... Acha que tá barato. Então... Essa aqui é isso. E foi a única forma que eu consegui fazer escolarizado essa montanha-onça, né, gente? E aí... Bom, vamos comprar um terreno aqui um pouco, então. Tá? Não sei se tem bastante terreno aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou expandir pra cá. E vou construir o cátice aqui, ok? Então, agora vai até terminar isso pra vocês, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Pronto galera, já construímos aqui o KART, beleza? Acho que alguma coisa ok aqui, nada, meu Deus do céu, né? Mas fomos, nós construímos... Liberamos a montanha-onça de pé. Eu talvez bote, tá? Não sei ainda... Mas vou botar essa aqui agora, tá ok? Essa montanha-onça invertida que eu já tô pra botar, Vou botar ela então, beleza? Transcrição e Legendas Pedro Negri Pronto galera, já construímos uma montanha 1, sem nenhum caixa anteriormente, tá ok? Pelo menos vai ter alguma coisa que a gente construiu nesse episódio, tá? Outra coisa que eu queria falar com vocês, tá? Que é muito importante, tá ok? É o padrinho após, tá ok? Pra saber mais detalhes, nem pra estar na descrição do vídeo, tá? E porque eu falo que é muito importante, tá ok? Porque é foda você ajudar no canal, tá ok? Pra poder conseguir manter o canal, cada vez trazer mais investimentos, tá? Comprar, por exemplo, vai sair um produto que é o Stream Deck aqui no Brasil É muito caro, eles cobram muito caro, infelizmente Mas é uma coisa de investimento pra minhas lives, tá? Você vai entender melhor com calma amanhã, tá ok? Mas é só um exemplo, tá ok? Então, por exemplo, se você quiser ver mais conteúdo, se quiser ver mais qualidade Por favor, tá ok? Acho que não custa você me ajudar, nem que seja R$1 por mês, tá? Quem puder, claro Se não, pelo menos como eu falo nisso no vídeo, tá ok? Compartilhe o vídeo, olha lá O vídeo pra mais pessoas possível Todas aquelas coisas que eu já vim falando em vários vídeos pra vocês, tá? Compartilhe o vídeo, deixe o like, tudo Que eu falo nisso no vídeo Porque isso, internamente, ela tá me ajudando, tá? Quer ver, você pode não me ajudar Mas outra pessoa que acabou conhecendo o meu canal pode me ajudar, beleza? Então o link vai estar na descrição do vídeo, tá? E sim, tem vontade exclusiva pra quem me ajudar a pular, beleza? Por exemplo, quando tiver apoiadores lá Todo final do mês, sem que tiver apoiadores Vai ter o seu treino na cabeça personalizada no meu canal, tá ok? Como que eu tô usando aqui a versão preta, tá? Então fica essa dica pra vocês pular, ok? Bom Você vai estar muito bem aqui O único problema que ele tá tendo é... Como se fala? É a classificação do parque, né? Seis centros É, ele tá falando um laço, mas... Vou aumentar isso aí, né? Deixa... Eu vou aumentar o número de visitante aqui Vou fazer uma campanha mesmo Cadê? Pode ser uma grana, mas beleza, né? Bom Vamos lá, tá gente? Então vai estar na descrição do vídeo pra vocês, tô ok? Se vocês não puderem doar dessa forma, uma vez por mês, enfim Entre em contato comigo e por e-mail, tá? Tá aparecendo pra vocês aí Ou já apareceu E vai estar na descrição do vídeo, tá? Que a gente vê o que a gente pode fazer, beleza? Então eu fiz avisar de vocês, tá? E esse padrinho após tem que valer como se fosse um membro, né? Aqui do YouTube Eu soube das lives, tudo, das streams, tá? Que a foto vocês trazem mensalmente, tá? Já que no momento ainda meus canais não são monetizados Então... Tá sendo por aí Mas quando o canal for monetizado Vai ser mais uma foto vocês me ajudarem, tá? Ok? E eu vou estar muito grato pelo ajudo Pra quem não sabe, isso aqui é o meu meio de trabalho, tá? Então assim... Quando eu invisto as coisas, eu não pago caro Eu quero uma coisa que dá pra fazer E dar a melhor qualidade pra você Então por conta disso O investimento é caro, tá? Então... Eu preciso ter, né? Digamos assim Um retorno, entre aspas Quem puder me ajudar, tá? Não tô obrigado a todo mundo Ah não, sei o que e tal Sinto obrigado Mas quem puder Eu vou estar muito grato, tá? Ok? É importante, tá? Enfim, vou continuar normal, tá? Eu vou estar exclusivos extras por lá, tá? A gente liberou o Agondão Doce, tá? Vamos botar o Agondão Doce então? Deixa eu sair aqui Vou colocar pra gente botar Tá, vai aqui mesmo Vou botar a lota para a alimentação Caraca, mas vai ter que aumentar esse aqui Caraca, mas vai ter que aumentar esse aqui Caraca, mas vai ter que aumentar esse aqui Eu acho que tá tudo sujo Então eu tive que contratar faxineiros Tá, gente? Pra poder ver se dá uma limpada aí no ambiente ambiente acho que 6 ta bom segurando eu vou botar 6 também e aqui eu vou botar só 4, não vou botar 2 não porque não vale muito a pena to bem tá gente, não to com corona não pelo menos eu espero que não vamos ver se a gente aumenta isso ai porque ta osso gente ta com 400 e a gente não pode vacilar melhor o cenário por conta disso não se completar no caso, tem que ter mil pessoas no outubro de 4º ano ta com 600 de avaliação do ofá vou botar 50 depois qualquer coisa eu abaixo não 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 a gente já está aqui não vai não 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 Vamos lá, gente. Eu acho que agora os fogos vão começar a melhorar um pouco, tá? Putz, isso aqui tá terrível aqui. Nossa, tipo, tá muito fascinante. Puxa que já está por duas tardes. Qualquer coisa depois eu vou deletar tudo isso aí, tá? Vamos lá, vamos lá. 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 na descrição do vídeo qual que eu usei espero que vocês tenham gostado e até a próxima valeu galera, abraço fui Música Música